Olá, colega urologista. Tenho a honra de convidá-lo a participar da 16ª Jornada Paulista de Urologia que se realizará em Campos de Jordão de 11 a 13 de abril de 2019. Os detalhes já estão todos preparados para este que é o encontro mais charmoso da urologia brasileira. Já contamos com seis convidados internacionais e sua presença será fundamental para o sucesso do evento. Aguardamos você e sua família para mais este evento de contravergização da urologia nacional. Venha conosco. Muito bem-vindo.